Mandelão, e aí DJRD? Vamos que vamos, pode chegar pra cá que vai começar o bailão, ei! Hoje tu só veio na intenção de Vral, ei mulher! Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Essas malandras, assanhadinhas E só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Então vem sentando aqui Nova, 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 novinha da favela O ritmo é esse aqui Senta aqui, 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 senta aqui Vai, 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 vai Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau, vral, vral Vem pra favela, fica doidinha Olha pra cara da nossa tropa Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão Vai com o rabitão no chão 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 E aí pessoal, bem, eu sou C4 News aqui Trazendo o tutorial de como colocar uma Ferrari FXX No GTA San Andreas Eu vou deixar o link na descrição pra vocês baixarem É muito fácil e rápido Se você for novo aqui no canal, deixe seu like Curta e compartilhe, vamos lá Vocês vêm aqui, X-Files, Corel Tal voltes Vai vim essa palavra Ferrari FXX Vocês vão extrair Vai vim essa palavra Euros, DFF GTA e Getol É belo, é lindo Mês você de medo Amigos Vou botar aqui ó Volta Vai… Na pasta Android data.com.lokstargames.fags.dxdb.gta.mg.euros.ff, substituir, volta, vocês vão na palavra download, ferrari fxx, vão vir aqui ó, euros, bom dff selecionar, não vou colocar não porque eu já tenho, eu vou entrar aqui no jogo agora, peraí, vou entrar aqui. Vamos lá, vamos encontrar o carro aqui, a minha aqui ó, aqui está o carro, mano, olha a ferrari, mano, olha só como essa ferrari boa ó, ó, daora, ferrari boa, olha só como acontece a abrir a porta ó, ó, muito maneiro, vou colocar aqui ó, ó, vamos ver o drift, ó, é daora. Então amigos, esse aqui foi o tutorial, espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, curte, compartilhe, lembrando, falo nos comentários qual tutorial que vocês querem que eu faça, até o próximo vídeo e... Fui!